Olá pessoal, eu estou aqui na praia de São Conrado e ali é a Avenida Niemeyer vai ter a ciclovia e a pista que faz a travessia São Conrado-Leblon aqui é a área de pouso do pessoal que salta de parapente lá de cima hoje está tudo nublado né e aqui, eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, essa ciclovia que faz a ligação São Conrado-Barra da Tijuca eu não vou fazer essa travessia hoje mas ela vai ficar aí na promessa de eu fazer uma filmagem uma gravação de São Conrado até a Barra da Tijuca e mostrar pra vocês esse percurso essa é a minha a minha bicicleta urbana adoro ela, tem essa bicicleta há 20 anos 22 anos, eu trouxe ela da Inglaterra do período que nós moramos em Londres está comigo até hoje e aqui é a praia de São Conrado aonde eu vou pedalar por essa ciclovia até a entrada da ciclovia que faz a ligação para o Leblon nesse final de tarde de janeiro aqui no Rio de Janeiro são 5 e meia da tarde vamos ver, 5 e meia 5 e 31 fazendo 27 graus olha que campo bonito esses carros eles vêm da Barra estão fazendo essa direção para lá direção saindo da Barra direção Zona Sul e o inverso Zona Sul sentido Barra da Tijuca que é que é Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui é onde também o pessoal pousa de asa delta, parapente. Área de pulso. Ah não, telefone tocando cara aí. Finalzinho de tarde tá bonito né, essas nuvens assim com um pedacinho azul do céu. Eu to andando de bicicleta no lugar que eu não posso andar né, eu to aqui na calçada, a ciclovia é ali. Respeite a ciclovia cabra. Mas é bom que a gente passa quase que por dentro dos quiosques né. Acho que esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu vou publicar aqui da Praia de São Conrado. Até viu que eu publiquei numa manhã bem chuvosa. E aí, salsichinha. E aí, salsichinha. E aí, salsichinha. . . E caramba, tá chovendo, hein? É uma linda praia, não? Aqui esse muro é do Gávea Golf Club, ele vai até o outro lado ali, ao pé da montanha. Eu vou me abrigar ali no Hotel Nacional, porque vai chover, na verdade eu acho que é uma nuvem, né? Eu parei aqui pra me abrigar um pouco da chuva aqui, ela tá vindo forte, mas acho que ela vai passar rapidinho, espero né, porque senão eu vou ter que encarar ela. A chuva deu uma trégua, tá bem, praticamente parou a chuva, e agora vamos seguir viagem até Copacabana. Como esse vídeo aqui é só da Praia de São Conrado, eu vou encerrar ele ali na entrada da ciclovia, porque o vídeo da ciclovia já tá aí no canal, que é o caminho Leblon-São Conrado, e nós em Serra por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falou, minha gente, então eu tô encerrando esse vídeo aqui da Praia de São Conrado, nessa início de noite aqui no Rio de Janeiro, mês de janeiro de 2024. Desejando aí uma ótima noite pra vocês, um abraço a todos.